Olha só, agora a Tati Leite vem chegando aqui para mais uma dica de acessório. Bem-vinda! Muito obrigada, Rogerinho, mais uma vez aqui. Boa oportunidade para vender essa peça. Boa oportunidade, facílima de fazer. E lindo, hein? E lindo. E aí eu trouxe uma peça porque nós estamos próximos à entrada da primavera. Exato. Pede uma peça colorida, né? Com certeza, que tem um detalhe de flor ali. Uma peça da moda, um detalhe de flor. E ela é super fácil de fazer. E o mais legal, é um conjunto, né? Ah, sim, porque tem... Nós vamos ensinar um conjunto. Tem os brincos também, né? Tem os brincos também. Por onde a gente vai começar? Nós vamos começar pelo brinco. Tá, ótimo. Para fazer esse colar, é importante que a artesã tenha o alicate, esse alicatinho que ele é de ponta redonda, porque a gente vai precisar usar os alfinetes de bijuteria, tá? Para fechar, né? Isso, para fechar. E a gente vai fazer o fechinho e também o de corte e o de pontinha chata. Por onde a gente começa? A gente vai começar com um alfinete, vou colocar aqui assim para a gente ver, é um alfinete. Eu sugiro sempre comprar um alfinete maior. Tá. Porque aí é mais fácil de você manusear, cortar, dobrar, do jeito que a gente vai precisar fazer. Essa rosinha, ela é uma rosinha que ela tem um passante. Para fazer o brinco, a gente vai passar esse alfinete aqui pelo passante dela e ela tem aqui uma pontinha, tá vendo? Então, ela segura, tá vendo? Ela não vai passar. Ah, prendeu, né? Exatamente. Aí, prendi a rosa. Bonitinha essa rosa. Linda, né? Segura ela aqui. Com o auxílio do alicate, eu vou dobrar. Bem fácil. Dobrei. Quando eu dobrei, para eu medir aqui, eu vou usar aqui meu dedo que vai ser o espaço onde eu vou cortar. Tá. Eu vou cortar aqui, olha. Tá. Com o auxílio do alicate, eu pego essa ponta que eu dobrei e cortei e viro para fazer um ganchinho. Passa esse ganchinho aqui, que vai ser onde a gente vai colocar o pêndulo. Deixa eu arrumar aqui. Feito o pêndulo. Ah, já formou. Já formou o pêndulo aqui embaixo. Tá. Onde vai ser? Eu trouxe aqui... Uma gota perolada. É uma gota. Uma gota perolada. Linda. A gente também vai fazer o mesmo processo. Passo por dentro aqui rapidinho. Dobro. Corto aqui, olha, no espaço do meu dedo. Eu deixo um espaço. É legal porque daí a gente vai medir para não ficar muito diferente, né? Então dá para ter a medir aqui. Eu sempre trago o alicate assim com a ponta para cá, olha. Então eu vou apertar ele aqui e faço assim, ó, fazendo a voltinha. Certo. Fiz o ganchinho. Vou fechar. Ele vai ficar assim. Tá? Agora como que nós vamos unir essas duas partes? A gente vai só abrir aqui um pouquinho. Passar nesse ganchinho que eu fiz aqui. Fechar delicadamente sem estragar a minha voltinha. E já tenho quase que o brinco pronto. Agora só falta o... O colar. Não. O colar, né? O colar a base. Ah, chama colar? Na verdade é a base. A base. A gente vai colar. Colar. Ah, entendi. Nós vamos unir usando uma cola, né, de bijuteria. Eu trouxe aqui uma cola que ela é de rápida secagem, mas também dá para usar aquela que a gente mistura as duas opções, as duas partes e cola, tá? Como aqui a gente ia fazer rapidinho, isso aqui é uma base de brinco para colar, tá? E aí? Aí a gente vai pegar aqui... E só colar, né? E só colar aqui, ó, rapidinho. Falando em colar, vamos para o colar agora. Agora sim. Nós vamos para o colar agora na sequência. Então eu coloquei aqui bem pouquinho. Certo. Pego aqui a base. A gente já fica pronto o brinco lindo, hein? Olha, ela cola super rápido. Quer que eu segure aí enquanto vai colando? Isso. A gente já ia para o brinco, o colar. E aí, assim, a única diferença aqui... É que para a gente fazer a base, né, que vai no colar, a gente vai usar esse alfinete fazendo duas alças. Eu só vou fazer aqui para a gente ver, que a gente vai fazer aqui a alça de cima e a alça de baixo. Já colou. Por que que eu tenho... Já colou, tá vendo? Muito lindo. Por que que eu tenho duas alcinhas? Eu tenho duas alcinhas aqui, porque eu vou passar isso aqui na base do colar, né? Então eu vou pegar aqui, vou fazer minha voltinha aqui, tá? Vou fazer mais uma alcinha aqui embaixo. Acho que eu deixei um pouquinho grande. Ih, vai... Buá! Foi longe. Foi longe. Eu faço assim, olha. Tá? Eu já trouxe aqui um pronto. Uma... Do mesmo jeito que a gente fez. Encaixo ali. Encaixo ali. Justamente para ter ali... O mesmo pêndulo do colar, do brinco. Do brinco. E aí vai ficar assim. Para a gente fazer... Vai colocar o colar. É isso. Para a gente fazer o colar, nós vamos usar algumas... Alguns materiais diferentes. Eu até trouxe aqui um bem... Nossa, você está sendo super diferente. Super, né? Eu nunca tinha visto. Então vamos lá. Como chama isso aqui, Tati? Disco de borracha. É borracha? Ele também chama de fimo, né? Algumas... Algumas lojas de bijuteria. Que interessante. De peças. Eu trouxe até outras cores aqui, ó. É bem legal, porque você pode inventar, né? Então... E fica leve, né? Fica super leve. Fica super leve. Fica super leve. Então você vai passar no... Isso. Então assim, para a gente fazer o fecho, nós vamos usar aqui, só vou mostrar aqui rapidinho, a gente usa um tip de fechamento, tá? Porque a gente vai usar o fio de nylon, 30, 35 milímetros, 35 aqui, aquele... Não é nem milímetro, né? É milímetro mesmo. E aí a gente passa o fio de nylon, amarra a ponta. Eu estou usando aqui uma agulha bem comprida, que ajuda bastante a gente fazer a passagem das peças e contar, né? Sim. Porque o segredo desse colar, depois que você colocar o tip, colocar aqui, né? O fecho, o lagosta, é você fazer a aplicação aqui desses disquinhos fazendo a contagem deles, tá? Tá. Então eu já antecipei bastante aqui a peça, eu vou explicar porque é só a passagem. A gente vai colocar de bloquinhos de 30 disquinhos. Colocamos aqui 30 disquinhos. Colocamos aqui um passante que é uma miçanga metálica. Então aqui, ó, só para a gente ver, é uma miçanguinha metálica. Colocamos mais 30 aqui. E depois a gente vê, eu vim aplicando as pérolas. Certo. Tá? Tá. Vou colocar aqui o meu passante aqui no meio. Gente, mas fica bonita essa combinação de pérolas com esses disquinhos. Super, né, Rogerinho? Gostei. Eu trouxe aqui, eu acho que talvez a gente... Eu só vou fazer aqui rapidinho. Eu não prendi direitinho aqui, saiu. Tudo que você faz de um lado, você faz do outro, né? Tudo que você... É o espelho, né? Lembrando que quando a gente começa com um disco, a gente vai colocar as pérolas aqui, né? Certo. Isso aí. Quando a gente colocar os discos, a gente vai colocar na sequência uma conta laranja. E depois a gente vai fazendo, né, a cada divisão, a passagem aqui do douradinho, né? Que é uma miçanga dourada. A gente vai voltar, então, com a pérola e não com o disco. Certo. Porque o disco é o último que vai finalizar aqui a parte, tá? Tá. Igual do início. Será que a gente vai conseguir colocar tudo isso de... Ih, eu acho que não. Eu acho que não vai dar tempo. Acho que não vai dar tempo. Mas, enfim, vamos... Só me fala como que é o fechamento final. O fechamento vai ser assim, olha. A gente vai terminar de passar aqui... Pega a pronta lá pra nós também, Céu. Isso, legal. A gente passa os disquinhos, fazendo a divisória de 30, 30 e 30. Tá. Tudo bem? A gente vai passar esse tipe aqui, por último. Tem uma dica bem legal. A gente passa aqui na agulha. Tá. Deixa eu abrir o que aqui. A gente passa ele aqui na agulha. A gente tem que passar assim, ó, Rogerinho. Com ele viradinho pra cima. Quando a gente passar aqui, eu vou pegar, né, o meu fio de nylon. Eu vou passar aqui pra fazer um nozinho. Tem uma dica pra artesã. Segura com esse alicate aqui de pontinha, junto aqui do fecho. Por quê? Você vai trazer isso aqui pra fazer um nozinho bem rente, pra ele não ficar muito solto, tá? Certo. Então, ele vai ajudar aqui a fazer a base, ó. Faço o nozinho aqui, puxo ele aqui e depois fecho ele aqui. Vou até fechar pra gente ver aqui, ó. Eu vou até mostrar. Como ele fica, né? É. Mostrar aqui, ó. Depois você coloca... Isso. Esse... Essa corrente, né? Esses elos aqui. Aí a gente vai fazer um fechamento, né? Usando uma corrente extensora. Que legal que dá pra ajustar, né? Exatamente. Às vezes quer usar mais largo, mais... E aí a gente usa da mesma conta pra fazer um charme. Aqui no final. Um pontinho no final, usando a mesma técnica de cortar o alfinete e dobrar, né? E ele vai ficar assim, olha. Com um acabamento super bonito, né? Muito lindo. Com um brinco, né? Combinando. Presentão. Uma boa oportunidade pra você, ó, ganhar um dinheiro extra, viu? Sim. Tati, você é maravilhosa, hein? Parabéns, parabéns. Muito obrigada. Os contatos da Tati estão aqui no vídeo pra todo mundo seguir, acompanhar. Obrigado por você ter vindo. Obrigado você. Obrigado.